Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo mar Eu estou aqui Direito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar das suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça rebuscando na memória O sonho antigo que ainda molha o meu olhar E assim que eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Só nação tô te esquecendo E essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Só um barco naufragando Sem poder contar o caos E assim que eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda molha o meu olhar E assim que eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Mas não tô te esquecendo E essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Só um barco naufragando Sem poder contar o caos E assim que eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois E assim que eu vou vivendo 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 E assim que eu vou me ver